Olá, irmãos e irmãs, já estamos já com uma maior intimidade, pois chegamos ao sexto encontro da novena do Natal. A nossa preparação já nos coloca mais próximos do Natal de quando nós tínhamos iniciado esse caminho. E certamente com maior alegria, com maior esperança, porque a manifestação de Jesus no Natal já está bem próxima, chegando. Hoje nós reconhecemos que nesse caminho que fazemos, são muito importantes as pessoas que trabalham. Lembremos também das que estão procurando emprego e os pastores são o sinal destes trabalhadores. O texto bíblico continua de onde parou a leitura do encontro passado. É o capítulo 2 ainda, de São Lucas, começamos no versículo 8º e vamos até o 15º, versículo 15. Então, o texto diz que depois do nascimento de Jesus, se passa a questão dos pastores. No outro encontro começou com os grandes, quem era o imperador, quem era o governador, tal, tal. Agora o encontro começa com quem são os que irão ao encontro de Jesus. Aqueles lá foram só a moldura. Esses daqui, eles são protagonistas também. Diz o texto que os pastores estavam cuidando do seu rebanho na noite do nascimento de Jesus. E o anjo do Senhor, assim como fez com Maria na anunciação, como fez com José esclarecendo, iluminando, agora revela aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador. Diz o texto que os anjos disseram, o anjo disse, melhor dizer, não tenham medo, eu anuncio para vocês uma grande alegria. Hoje nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo Senhor. Diante desta alegria do anúncio, eu fiquei lembrando de uma atitude que poderia ser tomada da primeira grande manifestação do Papa Francisco, que é a exortação apostólica Evangelii Gaudium. A alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho enche a vida da pessoa que se deixa encontrar pelo Senhor. Encheu, encheu, manifestou-se aos pastores e não deveriam temer. Eles ficaram atentos à palavra do anjo. E o anjo disse que eles teriam um sinal para reconhecer o Salvador. Talvez, se nós fôssemos escrever, imaginaríamos um sinal grandioso, uma casa muito bem arrumada, onde o Salvador nasceria. Mas o sinal dado a eles foi justamente este. Uma criança recém-nascida, envolvida em faixas, deitada numa manjedoura. Este é o sinal de Deus. Deus nos conduz por eficazes sinais, mas não grandiosos, como nós imaginamos. Deus vai nos tomando pela mão dia após dia. Mas aí tem um problema. Se nós quisermos ver a ação de Deus só nas grandes ocasiões, talvez isso não aconteça na nossa vida. Nossa vida é marcada de muitas pequenas ocasiões. O dia a dia, vivido na família, no trabalho, nas relações ali do bairro, quem sabe indo ao supermercado, cuidando das crianças que foram à escola. O dia a dia, que depois é envolvido pela graça da liturgia no domingo. Esse é o nosso ritmo. Então, nesse ritmo, Deus nos dá sinais. Como nós falávamos a respeito de Maria, que tinha um olhar de águia para poder identificar as ações de Deus na história, aqui também, reconhecer nos pequenos sinais de cada dia a ação de Deus. Quem nunca disse, no momento de dificuldade, que recebeu uma visita ou um telefonema, foi você, foi Deus que mandou você aqui, foi Deus que mandou você telefonar para mim. Isto é, reconhecer naqueles sinais de uma pessoa que nos visita ou nos telefona, um sinal da ação misericordiosa de Deus para conosco. Diante do sinal, então, diz o texto que os pastores foram ao encontro de Jesus, foram ao encontro de Maria, de José, de Jesus. Essa precisa ser a nossa atitude. Não adianta a gente ter boas ideias a respeito de Jesus, falar muito bonito de Jesus, mas depois a gente não conversa com Ele na oração, a gente não medita a palavra dEle todos os dias, a gente não o encontra na celebração litúrgica. Então, ir ao encontro, dar no nosso ordinário da vida, possibilidade de encontrar o Senhor, porque Ele só deseja isto. Ele veio ao nosso encontro, nascendo em Belém, e espera que você possa ir ao encontro. Para ligar a essa temática dos trabalhadores, lembremos-nos que estes pastores, gente que não era bem vista, gente que não contava, são eles que vão ao encontro de Jesus. Nenhum daqueles grandes que apareceram lá, os governadores, não sei quem, ninguém foi ao encontro de Jesus. Os pastores foram a Belém. Vamos prosseguir. Não se esqueça, gastei um tempinho partilhando o que meditamos neste encontro.